O rapaz apontado pela jovem por perseguição e assédio tem problemas psicológicos que foram adquiridos depois de um acidente ocorrido em 2012, afirma o irmão. Ele teve um acidente de morta cerca de 10 anos atrás e nesse acidente ele chegou a bater com a cabeça no muro ele chegou a perder um pouco da massa encefálica por isso a cicatriz do lado esquerdo na testa até na altura da cabeça o afundamento que é notável, dá pra ver até o afundamento na testa dele e nesse acidente ele ficou em coma por mais de 30 dias os médicos chegaram até a desenganar ele, achou que ele não ia sobreviver ele ganhou alta, foi pra casa, ele não se mexia nada mal se mexiu os dedos, foi pra casa sem falar, sem ver só porque aí no decorrer do tempo ele vem se recuperando a gente notou as poucas melhoras, começou a se mexer, movimentar e aí com o tratamento de fisioterapia, acompanhamento médico ele vem se recuperando, mas ele ficou com a sequela ele infelizmente, devido a esse acidente, ele ficou com a sequela tanto quanto é que ele é até aposentado tem laudo médico, tem tudo ele não tem de seguimento normal, às vezes até de fazer as simples tarefas de casa os problemas tem se agravado porque o irmão do Cristiano tem se recusado a seguir os tratamentos indicados pelos médicos os médicos passaram medicação pra ele, que ele tinha que tomar contínua pro resto da vida, só porque de um certo tempo ele se recusou a tomar essas medicações e de uns seis meses pra cá essa situação veio se agravando e eu juntamente com meu pai, a gente já vinha estudando a possibilidade de internação só porque essas clínicas, todo dia você vê falar de maus tratos e tal e a gente vem buscando aí, já vinha levantando essa ideia e buscando aí a possibilidade de internação dele a família dele reconhece que sabia de alguns problemas mas não que ele estava assediando e perseguindo a jovem que revelou todo o sofrimento que vem enfrentando nos últimos três anos o rapaz foi internado e Cristiano pede desculpas alguns casos a gente até sabia, pequenos casos, mas como esse não não tiro a razão e o direito das pessoas se defenderem buscar aí fazer o boletim de ocorrência peça até desculpas por ele, por algum incômodo pelos transtornos que às vezes ele pode ter causado com algumas atitudes dele peço desculpa a quem se sentiu incomodado com a presença dele mas a gente já estamos tomando as medidas já ele já se encontra internado e já estamos tomando medidas por internação já definitiva e tratamento Cristiano também questiona por que demorou tanto para que a jovem denunciasse o fato e por que a família não foi procurada antes eu não tiro o mérito dessa moça, dela estar buscando seus direitos mas ela esperou três anos para poder falar porque não nos procurou, nós da família a gente teria tomado uma atitude se a gente soubesse que esse caso já vinha se agravando já que foram três anos e outra, se ela mesmo falou que conheceu ele na igreja todos da igreja já sabiam do caso dele e o caso dele é notável que ele tem a cicatriz na testa e o afundamento no crânio Ele diz que a família tem sofrido com um bombardeio de julgamentos e pede bom senso Eu só achei bem estranho e não deixa da gente ficar abalado a família porque tem muita gente julgando, jogando pedra, xingando falando várias coisas nessas redes sociais aí falando que ela é um lixo, que ela é um monstro eu não vejo isso nele não monstro e lixo é essa sociedade que julga sem falar, sem saber fala sem saber a real situação, sem nem conhecer o caso então eu queria pedir um pouco mais de bom senso para essas pessoas que não é fácil porque só quem vive com um caso desse ou semelhante sabe que não é fácil não é difícil é difícil, não é fácil então peço um pouco mais de bom senso não quero aqui colocar a doença dele para encobrir seus erros mas peço mais um pouco de bom senso